Vamos lá, clã. Lançou, lançou a nova caixa da Copa do Mundo aqui no CSGO.net. Eu vou abrir pra caralho essa caixa da Copa do Mundo. Lembrando, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposita usando o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Além disso, guys, usando o cupom SAULO no CSGO.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas Gamma Dopplers, tá? 7 facas Gamma Dopplers e 7 luvas verdes. Lá basta depositar no CSGO.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. Vamos lá, FIFA World Cup. A gente tava com 2 mil e pouco. Eu vou abrir tudo isso daqui, depois no final nós vamos ver o que que deu. Eu vou abrir tudo na Copa do Mundo. Mais de 10 mil reais em caixa da Copa do Mundo no CS. Mais de 10 mil reais aqui no CSGO.net. Eu acho que vai dar merda porque eu sou fã do aprimoramento, mas... Meu Deus. Se vier faco, o X é 100%. Se não vier, o X é 99%. 99% se não vier. Caralho, veio logo duas de 150 aqui. Valeu a pena pra caralho? Quando é essa musiquinha profite, viu? Faca. Veio a faca. Sendo assim, o X é garantido, né? Zai Wu. Toma ali. Uh! Caixa da Copa. Quando é essa música aqui, não vem profite. Tem que ser a outra música. Eu já sei, eu já sei. Tá lá, porra! Uma baioneta fade, caralho! Eu acho que eu ainda, mesmo assim, saí muito no prejuízo. Eu acho. Mano, 2.242 dólares. Considerando os 40% de bônus, ainda deu certo. Ainda deu lucro, ainda. Opa! A baioneta fade não está disponível. Tem a baioneta gama Doppler. Vou pegar essa baioneta gama Doppler. Inclusive, essa baioneta gama Doppler já vai ter destino, tá? Qual será o destino dessa baioneta gama Doppler? Sorteio de 7 facas gama Dopplers e 7 luvas verdes. Para quem depositar no csgo.net usando o cupom SAULO, cada dólar depositado é como se você estivesse adquirindo um ticket no sorteio. Float 0.07, muito próximo do Factory New, então não vai mudar muito na beleza da faca. Então, guys, quem for depositar no csgo.net aí, corre, usa o cupom SAULO, garante 40% de bônus do seu depósito e você ainda participa desse sorteio incrível. Então, meus lindos, eu vou indo nessa, csgo.net, cupom SAULO. Um beijão do SAULO para todos vocês e... Fui! Então, eu vou ir junto, né? E aí Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri